Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da Easy Help, que é o programa da Easy Guia Fácil que auxilia as empresas nas suas dificuldades, alguma demanda especial, algo que eles precisem fazer, desenvolver, enfim. O meu nome é Jordete Braga e eu sou consultora de empresas e de negócios e hoje eu vou apresentar para vocês o case da JS. Vocês vão adorar. Vem comigo. Olá, eu sou o Luiz Felipe da JS Telefonia e Internet. A nossa proposta para o mercado é tornar a sua empresa sempre disponível para que o seu cliente possa comprar os seus produtos e serviços com o melhor projeto na parte de telefonia e internet. O Oscar da JS estava me falando um pouquinho sobre os segmentos que a empresa atende. Então, essa era uma das minhas curiosidades, porque dependendo do segmento, ele tem uma ou outra carência. Mas conta também, Oscar, quais são os segmentos hoje que a JS atende e atende com segurança? Então, Jô, hoje os segmentos que a gente atende é todas as empresas, porque todas as empresas na realidade precisam estar disponíveis para seus clientes. Então, o segmento de hospitalar, segmento de restaurante, então a gente vai de ásia, indústria, fonte nacional, qualquer tipo de segmento, a gente consegue apresentar a nossa solução. Outra coisa muito importante que eu descobri aqui na JS é que as empresas normalmente investem muito dinheiro em link patrocinado, em arte, vídeos maravilhosos, tudo aquilo que a gente vê muito no Instagram, no YouTube e por aí vai, né? Então, aqui na JS, eu identifiquei que muitos dos prospects que procuram eles é para entender por que que no final desse ciclo de todo esse investimento de marketing, esse investimento não se concretiza em venda. E sabe por quê? Porque as empresas não estão disponíveis para os seus clientes. Então, esse é um ponto super importante da gente discutir. E eu vou falar sobre isso com o Luiz e com o Oscar. Muitos dos clientes que chegam para nós nos últimos tempos, em conversas até que tivemos com o Oscar, eles estão enfrentando problemas na comunicação das suas campanhas de marketing. O que acontece geralmente que eu pude observar? Os clientes fazem um grande investimento em campanhas, publicidades, em site. Só que quando chega na parte deste lead, né, deste cadastro do cliente que fez chegar até a empresa, a telefonia não está adequada, ele não consegue falar no WhatsApp com esse cliente. Ou, quando chega o contato, chega com um prazo, assim, defasado, no sentido de o cliente estar com a internet lenta, Então, esse cadastro não chegou em tempo hábil, perde venda. Por isso que o projeto de telefonia e internet precisa ser muito bem adequado com as suas campanhas de marketing. É uma única ferramenta. É uma coisa só. Para que a sua ferramenta possa funcionar de fato, para que o seu investimento faça sentido, a telefonia e a internet precisam andar junto. Aqui na JTS, como na maioria das empresas prestadoras de serviços, eu identifiquei alguns pontos que precisam ser melhorados. Um deles é a dificuldade de eles conseguirem mostrar para o seu cliente final o que é o produto, o que é o serviço. E, principalmente, no mercado tão banalizado quanto o da telefonia, mostrar o que eles têm de diferente. Porque tem muita coisa diferente, tem muita coisa que é muita particularidade deles. E eles entregam isso de uma forma sensacional. Então, assim, é até para mim difícil falar sobre a especificidade do negócio deles. Mas, de cara, eu já vou dar algumas dicas para o Luiz de coisas que ele precisa melhorar e que ele precisa mudar. Coisa simples, tá? Que você provavelmente vai conseguir adequar na sua empresa se tiver uma dificuldade similar. Mas eu vou falar para ele já já. Sabe, Jô, hoje a nossa maior dificuldade em que a gente conversa sobre prospecção é mostrar para os clientes que nós somos uma empresa diferente do que tem no mercado. Então, o que acontece hoje? Quando o nosso time entra em contato com uma carteira de clientes, né? Alguns contatos que temos aí. Fala, olha, já me ligaram sete vezes aqui para oferecer os serviços de telefonia e internet. Então, quando a gente consegue quebrar esse gelo, eu vou colocar uma aspas, tá? Quando a gente consegue quebrar esse gelo no primeiro contato, a gente consegue precificar, montar um projeto, mostrar para o cliente que o nosso interesse é defender os seus interesses e não mais as operadoras, aí a gente consegue fluir. A proposta vai, o cliente nos recebe em visita muito por vídeo agora, né? Que é uma das ferramentas que nós temos, que nós oferecemos muito para os nossos clientes, que é a sala de videoconferência, uma sala profissional com gravação. Isso também nos ajuda nesse momento de pandemia. Então, a nossa maior dificuldade é mostrar para o cliente que, de fato, nós não somos iguais. Nós somos diferentes, porque nós atendemos os interesses dos clientes em específico e não mais os interesses das operadoras. Aqui na JS foi bem interessante, porque eles têm uma dificuldade que deve ser comum a muitos mercados, que é justamente a identificação, é conseguir mostrar para os seus clientes o que eles têm de diferente e por que eles são diferentes. Então, a minha proposta de cara foi falar de degustação, técnica de degustação. Sabe aquela técnica que os supermercados usam para te mostrar um queijinho diferente, para te mostrar um novo sabor de iogurte. Então, tem aí um pouquinho e você vai e degusta, gosta e acaba comprando. Isso é uma compra transnacional, claro. É muito diferente do que a JS oferece. Mas a minha proposta para eles foi dizer que eles podem escolher uma parte da empresa cliente, recortar essa parte e mostrar para esse cliente um pouquinho dessa adequação da internet, o impacto que tem, a redução da conta desse determinado setor, que é um trabalho que eles fazem e, segundo eles, acaba custeando muito da despesa com a mensalidade que os clientes pagam, que essa redução da conta, com tudo isso, acaba viabilizando o conhecimento, né? É essa coisa do cliente chegar até eles. Porque quem não consegue entregar efetivamente, nem propõe degustação, não é mesmo? Então, a minha grande proposta para eles é isso, técnica de degustação. Se você quer que o seu cliente conheça o seu produto, mostra um pouquinho, dá um pouquinho de provinha para ele, você vai ver que ele vai adorar. Esse foi o segundo episódio da Easy Help. O nosso intuito aqui é falar com empresas sobre melhorias, novidades, algo muito inovador, alguma correção que você queira fazer no seu processo. Então, inscreva-se aqui em algum lugar do lado em cima, não sei exatamente, mas inscreva-se porque a gente vai ter o maior prazer em divulgar e falar com você sobre o seu case e contar para todo mundo sobre as suas novidades, tá bom? Muito obrigada!